Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Já que tu me arrastou pra treta, vou fazer o que tu mais gosta Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanosa, me digo adora por dia Não mais elevada, você é bonapica Não mais elevada, não mais elevada, não mais elevada Você é bonapica, mas só muda da vadinha Não mais elevada, você é bonapica, mas só muda da vadinha Não mais elevada, você é bonapica, mas só muda da vadinha Não mais elevada, você é bonapica, mas só muda da vadinha Não mais elevada, você é bonapica Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um ancho lá nas costas, passando de rádio Vem, vem, vem colocando no véi Vem colocando, colocando tudo bem Vem com o louco, vem com o louco, vem com o louco, o louco não tem Vem com o louco, vem com o louco, vem com o louco, o louco não tem Esse é o DJ Leão original, tá ligado? Já que tu me arrastou pra treta, vou fazer o que tu mais gosta Bota no cozinho que eu vou rebolar de costa Bota no cozinho que eu vou rebolar de costas Pois ela vai causar Vai poder comprar com tudo até o dia clarear Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Diamante lá nas costas, passando de rádio Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem, vem colocando 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 Obrigado.